O que você está fazendo? Dad Eu vou... Por que não está... O que você vê? Um... Um... Eu não tenho nada Eu tenho que ter um salão Eu tenho que ter um salão Como isso vai ter? Se é um salão Eu postei Postei Como foi chegar aqui? Porque a post worker entrou Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar O que está dentro da casa? Eu espero que você está em uma lista Ho, ho, ho Eu espero que você está no meu listo Eu espero que você está no meu listo Eu acho que você está no meu listo Eu espero que você tenha Can you hear him? Não Baaah! Não precisa ficar os olhos, não é? Keep an eye on what you're doing. Baaah! I can't even hear him!